Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudades da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudades da Aurora Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer, quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular, morre o homem e fica a fama Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular, morre o homem e fica a fama Quero morrer, quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer, quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudades da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudades da Aurora Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba É batucada de bamba Cadência bonita do samba É uma tocada de mamba, cadência bonita do samba